Música Senhor Presidente, ontem eu vim a esta tribuna para relatar a minha preocupação com que talvez seja uma das maiores irresponsabilidades com o futuro das contas do Estado Amazonas que é essa obra chamada Monotrilho uma obra com uma série de questionamentos técnicos uma obra que o Ministério Público do Estado Amazonas e o Ministério Público Federal informam não ter viabilidade técnica nem operacional informam que o projeto básico não contempla uma série de itens necessários para a execução da obra como por exemplo no projeto básico da obra Monotrilho não está previsto, deputado Falso as instalações hidráulicas e elétricas da obra não está previsto, por incrível que pareça o terminal de integração não tem no projeto Monotrilho a forma como o cidadão vai descer do ônibus e entrar no Monotrilho e entrar no Monotrilho, deputado José Ricardo porque é óbvio que as pessoas terão que sair dos bairros para a avenida de ônibus e lá terão que fazer a integração entre os dois modais e não há previsão dessa integração portanto, me preocupa sobremaneira essa obra do Monotrilho não só pela inviabilidade pelos questionamentos do Ministério Público Federal mas também pela dívida que ela deixará para o povo do Estado Amazonas dívida não só de um bilhão e quatrocentos milhões que o governo tenta captar através de empréstimos mas dívida também de um modal que é economicamente inviável e que portanto não há dúvida que será deficitário ou porque terá uma tarifa muito baixa que não arcará com seus custos ou porque terá uma tarifa muito alta e portanto um número pequeno de passageiros o que também terá como consequência a incapacidade de arcar com os custos de manutenção já expressei essa minha preocupação com uma série de audiências na Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade e ontem fui surpreendido ao assistir o programa eleitoral de TV com o anúncio de que o Monotrilho era uma obra que já estava sendo implantada pelo governo do Estado e por uma coincidência dessa do destino eu recebi hoje a resposta a um ofício que encaminhei no dia 19 de junho do corrente ano ao superintendente da Caixa Econômica Federal deputado Marco Rota perguntando informações sobre a liberação dos 600 milhões de reais que esta Assembleia Legislativa autorizou ainda na legislatura passada e também ao Ministério Público Federal sobre os 800 milhões que esta Assembleia Legislativa deputado Zé Ricardo aprovou este ano com o voto contrário meu de vossa excelência do deputado Luiz Castro recebi hoje as respostas deputado Adilta Fosso e nas respostas deputado Zé Ricardo anexado um documento do governo do Estado Amazonas para a Caixa Econômica Federal assinado pelo senhor Raul Zaidan em que ele informa ao Ministério Público Federal na mesma oportunidade referindo-se ao projeto de lei que autorizou os 800 milhões de reais na mesma oportunidade informo que o referido projeto de lei aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa começa aqui a mentira o governo do Estado Amazonas mente ao Ministério Público Federal o projeto não foi aprovado por unanimidade o projeto foi aprovado com os votos contrários do deputado Marcelo Ramos do deputado José Ricardo e do deputado Luiz Castro mas recebo também hoje um ofício assinado pela senhora Márcia Frota Ribeiro gerente nacional da gerência nacional de operações descentralizadas da Caixa Econômica Federal e pelo senhor Adailto Ferreira Trindade superintendente nacional da superintendência nacional de saneamento e infraestrutura da Caixa Econômica Federal sabem o que a Caixa Econômica Federal deputado Marco Rota atesta no dia 20 de agosto deste ano e assunto presta informações sobre situação de operação de crédito proposta pelo governo do Estado Amazonas no âmbito do programa Pó Transporte Copa 2012 está aí o documento na tela a superintendência nacional da Caixa Econômica Federal deputado José Ricardo atesta o seguinte o Estado do Amazonas não obteve da Secretaria do Tesouro Nacional autorização para continuidade da operação de crédito informação oficial da Gerência Nacional da Caixa Econômica Federal o Estado do Amazonas ainda não obteve dia 20 de agosto o governador disse que vai assinar ordem de serviço amanhã que as obras iniciam até o final do mês que é depois de amanhã aí está publicado nos jornais o governador disse que as obras iniciam até o final do mês final do mês é depois de amanhã agora a Gerência Nacional da Caixa Econômica Federal no dia 20 de agosto atesta o Estado do Amazonas ainda não obteve da Secretaria do Tesouro Nacional autorização para continuidade da operação deputado José Ricardo não é que a obra não vai começar não é que a licitação está atrasada é que o governo federal não autorizou a liberação nem dos 600 milhões mas o governador diz que a obra começa amanhã e outros dizem que já está implantada essa obra não tem autorização o governo do Estado Amazonas precisa reconhecer e essa informação ratificada por outro documento assinado pelo doutor Ricardo Peri Nardi procurador geral da república da procuradoria da república federal no Amazonas quarto ofício cível patrimônio público e matéria constitucional que informa também expediente também aí na tela a Caixa Econômica Federal informou por intermédio do ofício número 171 2012 que o Estado do Amazonas ainda não obteve autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para a continuidade da operação de crédito e que a decisão sobre a contratação ou não da operação financeira é atribuição do Conselho Diretor da instituição sabe de quando esse documento deputado Zé Ricardo diante ontem do dia 27 de agosto no dia 27 de agosto mesmo dia que o governador anunciou que as obras iniciavam até o final do mês o Ministério Público Federal informava que não tem autorização para operação de crédito não estou falando de começar a obra não deputado Zé Ricardo estou falando de operação de crédito não tem autorização para liberar o dinheiro e se você entrar agora no site do Tesouro Nacional está arquivado o projeto de captação dos recursos de 600 milhões essa obra é uma mentira deputado Zé Ricardo essa obra é uma enganação mas mais do que uma mentira ainda bem que ela é uma mentira porque se ela fosse uma verdade deputado Zé Ricardo ela significaria um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais para ser pago pelo suor do trabalhador amazonense o governo do estado amazonas precisa ter humildade e responsabilidade eu quero crer que o que está por trás disso não é um grande negócio se não for um grande negócio o governo tem solução basta ter humildade o governo prepara um plano B para que a interligação norte-centro seja feita também pelo modal BRT o modal BRT deputado Zé Ricardo custa 7 vezes mais barato do que o monotrilho o monotrilho tem um custo de 70 milhões de reais por quilômetro o BRT tem um custo de 10 o monotrilho tem um prazo de execução de 40 de 46 meses 40 de execução da obra e 6 de teste o BRT tem um prazo de execução de 24 meses a desapropriação do BRT é apenas nas estações porque tem que ter ultrapassagem o resto não precisa de desapropriação porque vai usar a faixa da esquerda portanto o governo do estado precisa reconhecer que não há autorização para liberação do crédito que a secretaria do tesouro nacional não permitiu autorização do crédito para essa obra informação oficial agora diante ontem o governador vai continuar dizendo que a obra começa até o final do mês quando não tem nenhum centavo ainda para a execução dessa obra mas eu peço deputado Marco se vossa excelência permitir um minuto para ouvir o deputado José Ricardo do estado na reitoria da universidade fui lá não sei se outros parlamentares foram mas no horário que eu estava era somente eu e ali eu percebi que sim é um grande negócio porque quem estava apresentando lá eram vários fornecedores de equipamentos dos vagões de gestores do sistema de segurança de operação empresas internacionais a todo mundo aí mostrando as vantagens do monotrilho em que em si eu questionava em si o monotrilho mas a maior parte com um discurso muito claro que seria a solução do problema do transporte da cidade de Manaus e eu escutei de um gestor do governo de São Paulo do município de São Paulo da Secretaria de Transporte com experiência de mais de 30 anos falando também sobre o monotrilho mas deixando escapar porque não tem como esconder de que nas grandes cidades não é o monotrilho a solução do problema do transporte não foi a solução da mobilidade ele é algo complementar ele existe existe em poucas cidades existe em todas as cidades e aí lá em São Paulo estão construindo também mas é algo ali que não é o principal não é a solução ele é caro ele é necessário em alguns lugares precisa algum complemento mas totalmente fora da realidade de Manaus neste momento então ali eu percebi que o Estado quer meio na marra o governo parece meio na marra tocar esse assunto aí e eu até lamento porque esse é o tipo de discussão que precisaria se ouvir mais ainda e eu não isso é a minha reclamação mas técnicos pessoas que pensam a cidade que conhecem Manaus que estão envolvidos já há muito tempo da universidade antes desse seminário participaram de quase todos todas as audiências convocadas pelo Estado para discutir o monotrilho e lá escutando alguns professores falando de alternativas dizendo governo seja sensato pense o monotrilho como algo para a gente trabalhar depois mas vamos buscar as outras alternativas e parece que o governo está intransigente não quer ouvir ninguém na marra ora quando faz isso aí eu respondo a pergunta deve ter sim grandes interesses porque as empresas estavam lá grandes empresas porque era um grande negócio inclusive uma empresa que opera o metrô de Londres estava aí para ele vir aqui e tiver interesse no negócio tem que ser um bom negócio senão não viria porque opera sistemas grandiosos no mundo então ele vem aqui para operar e ganhar muito dinheiro e tem que ter retorno e aí isso não é bem colocado porque na hora que começaram a falar dos custos e aí não era mais ninguém de fora aí estavam falando aí foi alguém daqui que estava falando dos custos tentando mostrar que aquilo vai se transformar num grande espaço de propaganda de publicidade que a solução seria encher de placas porque vai vender o espaço aí vai ter dinheiro que vai ajudar a subsidiar e você já sabe que existe tudo que é lugar mas da forma como colocaram nós não vamos enxergar mais nada vai ser só placa de publicidade então realmente o governo está querendo colocar isso na marra e vossa excelência ao trazer aqui posicionamento oficial dos órgãos públicos que emprestam recursos do financiamento do ministério público está mostrando que o governo ou o governador está mal informado alguém está enganando ele nessa história obrigado obrigado deputado José Ricardo eu só quero concluir dizendo que o Brasil tem umas coisas surreais quem fez aquele evento junto com o governo do estado foi a associação brasileira do monotrilho no Brasil não existe nenhum monotrilho mas tem associação brasileira do monotrilho quer dizer deputado José Ricardo eu já vi um monotrilho no Brasil lá na casa do papai noel em gramado tem um monotrilho só é você visitar lá em gramado lá tem um monotrilho que funciona bem tem inclusive viabilidade econômica cabem sete pessoas dentro dele a cada viagem lá na casa do papai noel nós precisamos tratar esse assunto com a responsabilidade que exige eu quero aqui deputado Sinésio Campos deputado Chico Preto até pedir que essa informação seja repassada ao governador do estado do Amazonas talvez a informação chegue enviesada no governador do estado do Amazonas chegue por quem quer valorizar o seu trabalho e que na verdade acaba criando uma fumaça à frente dos olhos do governador do estado do Amazonas não dá para a Caixa Econômica Federal prestar uma informação oficial ao deputado presidente da comissão de transporte e transmobilidade desta casa de que não há autorização para a operação do crédito no dia 20 de agosto e alguém convencer o governador de que ele pode anunciar publicamente que as obras iniciar-se-ão até o final do corrente mês o final do corrente mês é amanhã quando o governador diz isso eu tenho certeza que ele diz isso de boa fé mas enganado por quem está levando informações a ele sobre esse assunto então eu peço até que o deputado Chico Preto que o deputado Sinésio Campos possam levar uma cópia desse expediente ao governo do estado do Amazonas e deixar claro ao governador que ainda não existe autorização nem para a liberação do recurso e sem autorização para a liberação do recurso não há possibilidade de que a palavra do governador seja cumprida de que a obra do Morotir iniciar-se-á até o final desse mês até porque o final desse mês é amanhã muito obrigado senhor presidente obrigado